Prefeito de Pontes e Lacerda, Donizete Barbosa do Nascimento, recebeu o prêmio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, na manhã de quinta-feira do dia 22 de maio, em Cuiabá, durante o 31º encontro de prefeitos matogrossenses no Centro de Eventos Pantanal. O prêmio reconhece a capacidade administrativa dos gestores que elaboram os melhores projetos e implementam ações que favorecem o desenvolvimento de pequenos negócios no município. Quando você implementa políticas que você fortalece o comércio, você formaliza a empresa, isso significa que nós estamos no caminho certo. E, ao mesmo tempo, nós estamos aqui trabalhando a questão da nossa arrecadação. Porque o que foi a nossa categoria, do qual nós fomos vencedores, foi sobre a implementação da lei geral da pequena e microempresa. Então, Ponce da Serda, ela tem o histórico de muitas empresas formalizadas e também muitos MEI, que é um microempreendedor individual. Então, só para ter conhecimento, nós temos mais de 1.600 MEI hoje em Ponce da Serda. No cenário de mais de 4.400 empresas, nós temos mais de 1.650 MEI. Então, significa o seguinte, pela proporção, pela população, pelo comércio, nós temos um comércio forte, ou seja, nós temos uma grande formalidade na questão das empresas. Então, esse prêmio foi provocado por isso, um trabalho forte, aqui através da Secretaria dos Comércios, ali através do Zé Roberto Porteiro, que trabalha no CAI, onde um trabalho que vem sendo feito e culminou aqui nesse prêmio. Um prêmio importante para mim, importante para o município, porque isso nos indica, nos põe que nós estamos no caminho certo. Porque, ao mesmo tempo que você formaliza, você dá a oportunidade para as pessoas a trabalhar e vender para o nosso município. Então, isso é provocado através de uma necessidade, está certo? E as pessoas se formalizam, põem no papel realmente que você vende e tem condições de vender aqui para o município e para outros municípios. Então, isso hoje está acontecendo em Ponce da Serda. Então, quero agradecer aqui, hoje, porque não é só o Donizete que trabalhou, é toda uma equipe por trás. Concorrendo com prefeitos de todo o Estado, Donizete agora irá participar da etapa nacional. E hoje, é tido como exemplo para os 141 municípios do Estado, pelo seu desprendimento e capacidade de fomentar a competitividade e desenvolvimento sustentável para o micro e pequeno empreendedor Pontes Lacerdense. 37 municípios concorrendo, com 41 projetos. E o nosso ser ganhador, realmente, é um trabalho bem feito, está certo? E agora vamos concorrer a guia de amplo nacional, eu tenho certeza. E teremos bons resultados aqui para o Ponce da Serda, aqui nessa etapa nacional.